Impressionante, presta atenção, uma execução, um homem executado com mais de 20 tiros, em plena praça, em São José da Coroa Grande, litoral sul de Pernambuco. A câmera é aquela que pega áudio. É uma coisa absurda. Essa é a área central de São José da Coroa Grande, litoral sul de Pernambuco. É a última praia de Pernambuco do litoral sul, que depois vem já as praias de Alagoas. É o nosso Caribe. Se você olhar as imagens da praia de São José da Coroa Grande, tem as ali perto, de Alagoas, Maragogi e tal. É o nosso Caribe. Essas imagens foram feitas pelas câmeras de segurança da lanchonete, né, aí na praça, mostrando o momento em que a vítima aparece correndo de cinco homens. E aí a vítima é atingida pelos disparos. De acordo com testemunhas, antes de ser assassinada, a vítima estava num bar assistindo uma partida de futebol. Numa nota, a Polícia Militar informou que a responsabilidade pelo policiamento da cidade é da décima companhia independente da Polícia Militar e recebe suporte do GAT. Já a Polícia Civil diz que está investigando o homicídio. Você está olhando aí uma área central, uma zona turística, litoral sul de Pernambuco, município de São José da Coroa Grande, que faz parte do Caribe do estado de Pernambuco. Dão mais de 20 tiros numa pessoa. Inclusive, você pode observar que foi uma ação criminosa demorada. Os caras vão, atiram, aí um volta, atira mais. E simplesmente não aparece um policial. Aí tem uma companhia lá, é? E tem o GAT também, né? Ah, você me desculpe, né? Eu tenho que fazer a crítica. Isso não é segurança, isso é insegurança. Isso não é segurança. O casal que estava comendo na lanchonete teve que correr, feito louco ali. Meu Deus do céu, hein?